Boa tarde, está no ar e a síntese do dia. O ex-secretário do governo provincial do AMO, João Sérgio Raul, acusado e pronunciado na prática do crime de peculato, negou-se em juízo ter cometido tal delito, uma vez que apenas cumpria ordens do então governador provincial, Fernando Faustino Muteca. Um estudante angolano de 33 anos morreu afogado numa caçoeira no estado de São Paulo. Tendo o corpo sido encontrado pelos bombeiros algumas horas após o afogamento. Ponto final à síntese de hoje e prometemos voltar amanhã no mesmo horário. Boa tarde.